É, é, caiu! Veio lá de cima! O senhor sabe o que é, papai? É dos humanos, Ariel. E é só o que precisa saber. Eu sabia disso. Eu também. Vocês todos não percebem que os humanos são malignos? Malignos como a manta maligna. Talvez mais. Tudo que os humanos jogam no oceano é perigosíssimo. Como anzós para nos pegar. Verdade. Redes para nos prender. Exatamente. E toda espécie de porcaria e poluição. E que mau cheiro. Precisamos nos livrar dessa... Dessa... Dessa bugiganga. Dessa bugiganga, senão ela nos destruirá. Mas, papai, ela não causou nenhum mal. Talvez tivéssemos alguns pequenos acidentes, mas eu quero aprender. Não, não, sobre isso não. Sebastião, eu o nomeio encarregado real do lixo. Providencie para que isso tenha um enterro adequado. Que vá para bem longe e bem para o fundo. Sim, ó majestade. Pode contar comigo, ó majestade. Eu vou levar esta coisa perigosa para bem longe daqui. Pode... Eu ajudo, Sebastião. Não se preocupe, ó majestade. Voltaremos antes que possa perguntar por que estão demorando tanto. Já vai tarde, essa terrível buzinganga. É uma ameaça para todos nós. É, até o rei Tristão estava com medo dela. É, até o rei teve medo. Uma ameaça a todos. A bugiganga é uma ameaça, viu? O rei teve medo, passe adiante. Cuidado com a bugiganga. Vai nos destruir, passe adiante. É, já estará hora de praticar um tiro ao alvo. Tá legal, camarão? Traz o boneco daquele espantalho. É, isso, isso, tá bom. Segura aí, tá? Tá legal, fica balançando. Isso, isso, é. Toma isso, rei Tristão. E mais isso aqui, eu vou tomar posse. Não, mas o que há com essa pistobolha? Como eu vou tomar posse de alguma coisa se nada funciona direito? É, porcaria de pistobolha desgraçada que nada funciona direito. Oh, cuidado com a bugiganga. Bugi o quê? É, com a bugiganga, é um bocado poderosa. Oh, é? Até o rei Tristão tem medo dela. É, esse aqui é o meu tipo de bugiganga. Prontinho, Marigal. Adeus, minha linda bugiganguinha. Ah, ah! Atenção! Cuidado! O tempo de cana está solta! Passa adiante! Passa adiante! Está tudo tão quieto por aqui! Cuidado com a puxiganga! Cuidado! Cuidado com a puxiganga! Atenção! A puxiganga está vindo para cá! Andando com seu poder mágico! Oi, papai! Missão cumprida, minha querida majestade! A puxiganga está enterrada, mas tão bem enterradinha que nunca mais será vista por ninguém! Então, como você explica isso? A puxiganga está bem aí! A puxiganga está bem aí! O quê? Não há desculpas! Não quero nenhuma desculpa! Encontra aquela maldita!